A castidade e a modéstia, virtudes que nós falamos muito aqui no canal, são virtudes. Mas elas estão relacionadas com qual virtude? Elas estão relacionadas com a virtude da temperança. Que é uma virtude cardeal. Nós falaremos sobre ela brevemente neste vídeo. Olá pessoal, salve Maria! Salve Maria! Neste vídeo nós iremos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre as virtudes cristãs. E traremos aqui a última ou quarta virtude cardeal, a virtude da temperança. E a virtude temperança é a virtude que está descrita neste livro aqui, que nós sempre recomendamos. A Suma Teológica de São Tomás em forma de catecismo. E está descrita da seguinte maneira. A virtude da temperança é aquela que mantém um apetite sensitivo sujeito aos ditames da razão, para evitar que exceda nos prazeres, especialmente do tato, nos atos necessários à conservação da vida corporal. E aí, a pergunta. Que prazeres são estes? Os da mesa e do matrimônio. Ou seja... A gula e a luxúria, que são pecados capitais. Então, a temperança vem como... O próprio nome está dizendo tempero. Ele dá um tempero para as paixões. Ele conduz perfeitamente essas concupiscências. Elimina... Perdão. Elimina a concupiscência e conduz bem as paixões. Ou melhor dizendo, vem para moderar. Moderar as paixões. Que não necessariamente são ruins. Geralmente, a gente se refere à paixão como algo ruim. Mas não. Não necessariamente. A paixão pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Então, quando há esta moderação que está ligada à virtude da temperança, há, portanto, as virtudes. E a temperança tem várias filhas, várias virtudes anexas. E a temperança é muito importante para o homem racional. Para o homem. Porque a virtude de temperança, ela faz com que a razão esteja sobre os instintos. Ou seja, vem para colocar o espírito acima do corpo. Acima da razão, de certa forma. Porque, senão, somos como animais. E as pessoas que são acometidas pelos vícios diretamente opostos à temperança, basicamente se comportam como animais. Pessoas que não vivem a castidade, que pecam por gula, etc. Também há vários pecados opostos à temperança. E, consequentemente, as suas virtudes anexas também há pecados opostos. E também falsas virtudes. Como nós falamos no início, a castidade e a modéstia são as duas primeiras filhas, ou virtudes anexas, da temperança. Mas também há várias outras. Como, por exemplo, a sobriedade, a continência, a clemência, a mansidão. E ela é a virtude que sujeita, através da razão, as nossas concupiscências. Ou seja, os nossos apetites sensitivos, eles são bem conduzidos. No início, nós falamos do casamento. Porque ali o casamento pode ser origem da luxúria, ou origem da continência, ou origem da castidade. Porque também, nós já falamos em alguns vídeos, que também há castidade no casamento. Porque no casamento, pode acontecer vários problemas com pecados capitais. Como, por exemplo, a fornicação, o incesto, o adultério, o estupro e o rapto. São formas da luxúria, não apenas no casamento, mas também em pessoas que são solteiras. Então, quando nós temos a moderação, ou seja, nós temos a temperança dos nossos instintos e paixões, faz com que eles não se tornem virtudes, mas eles sejam conduzidos pelas virtudes. E a virtude e a temperança, ela é como se estivesse em último lugar entre as virtudes cardeais. Porque ela é a que está menos relacionada com o nosso próximo. Porque a virtude e a temperança, ela vem para moderar, sobretudo, aos nossos instintos. As nossas concupiscências. É claro que isso também afeta o outro, né? Como, principalmente, a virtude da modéstia, da castidade. E a virtude e a temperança, ela está muito ligada com a prudência. Porque é importante você pensar antes de agir. Então, em relação à virtude da temperança, quando nós nos deparamos com a nossa concupiscência, é necessário entendermos quando é a hora de parar. Por isso, a virtude da prudência. Então, por exemplo, quando nós estamos diante da mesa, posta com comidas, nós precisamos ter prudência. Ou seja, não vamos lá comer tudo que vem pela frente, né? De forma moderada. Então, precisamos desta mãe das virtudes cardeais. E também diante de outras questões relacionadas à virtude da temperança. Exatamente. E se você gostou desse vídeo, quer saber ainda mais sobre as virtudes anexas desta virtude chamada temperança, nós vamos lançar um novo projeto aqui no Veritas Perpétua. Um curso chamado Escola de Virtudes, em que nós vamos trazer aí com profundidade todas as virtudes e também assuntos relacionados a essas virtudes cristãs que nós trazemos aqui nesses vídeos. Porque, por exemplo, nessa virtude que nós falamos hoje, tem várias outras anexas. E nós gostaríamos de adentrar na prática e na vivência diária de cada uma delas. Então, nós estamos lançando esses cursos. Claro, são cursos pagos. Mas que você pode aproveitar, não apenas conhecendo, mas também praticando de a forma correta de praticá-los. Porque antes de qualquer vida intelectual que nós possamos ter, é necessária uma vida virtuosa. Então, pessoal, era isso. Nós gostaríamos de deixar um breve resumo sobre essa virtude, que você também pode acessar depois no nosso novo projeto, a Escola de Virtudes. Rezem por nós, rezem para que esse projeto dê certo. E espero que tenham gostado desse vídeo também sobre as virtudes. Lembrando que na Escola de Virtudes nós teremos uma descrição completa sobre a virtude da castidade, da modéstia, aplicação para os homens, para as mulheres, ação no dia a dia, em situações, como nós devemos nos portar em determinadas situações sociais e particulares. Então, aguardem que será uma grande novidade aqui do nosso apostolado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Deixe aqui embaixo seu comentário, o seu like, que nos ajuda muito. Compartilhe com os seus amigos. E até o próximo vídeo. Salve Maria!